Agora, vamos voltar atrás e pensar um pouquinho em nós, Brasil. Certo. O que aconteceu com o nosso sistema político? Você tem uma maneira de votar, o nosso congresso funciona de uma maneira que se você foi eleito presidente, por melhor, por maior que seja a sua vitória, você não consegue um apoio no congresso de uma bancada do teu partido, da tua corrente. Então você, o PSDB não conseguiu, o PT não conseguiu, isso no auge do Fernando Henrique, no auge do Lula, eles não conseguiram. Então o que aconteceu? Fernando Henrique, por exemplo, eu votei no Fernando Henrique na primeira eleição do Fernando Henrique. Eu admiro leitura, admiro livros, admiro saber, um cara no professor, preparado, achava que era bom. O que aconteceu? Ele entrou e logo teve que se bandear para o que a gente chama hoje de centrão, mas que sempre existiu dentro do congresso. Aconteceu a mesma coisa com o Lula, aconteceu a mesma coisa com a Dilma, aconteceu a mesma coisa com a outra coisa, e está acontecendo a mesma coisa com quem? Com o Bolsonaro, que prometeu que jamais se aliaria esse pessoal, mas chegou numa situação que você, não consegue governar sem o apoio dessa gente. Isso é um fato, né, que constrange a nossa democracia, e é um sistema que atrapalha. Por isso que eu acho, inclusive, eu estou tentando, sou pré-candidato a deputado federal, porque eu acho que um dos grandes problemas da gente é Brasília mesmo. Quer dizer, a gente, e tem a consciência total que você, digamos assim, um peixinho novo num mar de tubarões, e que eu vou ter que aprender muito e sei das limitações, porque esse pessoal nunca teve tanto dinheiro. Então, vamos pensar o seguinte, escândalos que aconteceram de corrupção para a democracia, para pagar essa manutenção desse tipo de democracia. Agora, o que tem agora? O que é o orçamento secreto? O orçamento secreto é a oficialização desse dinheiro esquisito, no mínimo, né? É um dinheiro público que vai para pessoas para pagar coisas que a gente não sabe como é. Isso passou agora. Na verdade, isso é fake news. Isso passou nesse governo. Desculpa, Marcos, isso é fake news. O Bolsonaro... O orçamento secreto, você acha que não existe? Você está usando um jargão que a imprensa atribui ao Bolsonaro como se fosse alguma coisa dele, é do parlamento. Não, 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 eu estou falando assim... E tem a ver com emenda parlamentar. O Bolsonaro está tendo que aceitar, eu estou falando que o Bolsonaro está tendo que conviver e aceitar, e está sendo, de certa maneira, vulnerável a esse esquema. Agora, o fato é que ele como presidente... Mas não é ilícito. Bom, eu acho o seguinte, se não é ilícito é imoral, né? Ou você acha que dinheiro público pode ser secreto? Você acha? Mas eu acho engraçado você falar imoralidade. Me responde isso. Você acha que dinheiro público pode ser secreto? Você acabou de passar um baita para o Lula aqui falando imoralidade, eu não estou entendendo o seu discurso. Não, eu não estou falando do Lula, eu estou falando de mim. Eu estou falando das minhas ideias. Você começou a falar de moralidade e do orçamento secreto. Aí você pode falar, é uma política pública ou é uma forma de gerir governo, de gerir recurso público, que eu não concordo. Até aí tudo bem. E é o que eu estou dizendo. Agora, você querer induzir esse discurso para, tipo, vulnerabilidade do Bolsonaro, eu acho até infantil. Porque, na verdade, acabou de passar uma PEC agora, emergencial, uma PEC necessária, premente para a população que está precisando. E eu acabei de ver aqui no seu Instagram, que você chama de PEC do desespero. Ah, eu acho. Eu acho, porque ele vai perder a eleição. E está uma pessoa que nunca pensou nos poros. Como é que você sabe que ele vai perder a eleição? Que as manifestações em apoio a ele? Vai nas ruas. Vai nas ruas. Então, eu estou indo? Eu estou vendo? Tá bom, então vamos ver. Ok, você acha que eu acho uma coisa. Agora, as pesquisas estão dizendo que ele vai perder. Eu acho que está muito claro... Em 2018, falava também que ele perdia para qualquer um. O Bolsonaro? Sim. Opa. Não, mas isso é bem lá atrás. Não era dois meses de eleição. Não, não. Opa. Ele perdia para todo mundo, inclusive no segundo turno. E a facada ajudou ele. Teve outro, outro, outro. A facada ajudou. E o Haddad não era o Lula, né? Entendi. Você acha que o Haddad tem o mesmo peso que o Lula tem? Mas o senhor... O Lula, o Lula... Eu vou falar um negócio para vocês. O Lula... O Lula, na conversinha, ele ganha. Xaveco. O Lula é o malandro da mulher, ele chega lá, ele vai... Oxô, meu carequinha querido, surita, vem aqui e senta no colo do papai. O Lula é danado para conversa. Ele é danado, ele é danado. E isso conta na eleição. Isso conta na eleição. Mas a turma vai entrar no ponto principal. Não sei, não sei. Ele vai entrar no ponto principal. Não sei.